Bom dia! A felicidade hoje bate mais uma vez na nossa porta por saber que alguém torce por nós. Quem torce por nós? Jesus. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele nos ensarou, nos capacitou, nos abençoou e nos deu vitória. E hoje eu quero me alegrar no Senhor mais uma vez, porque nós vamos completar cinco anos de ministério, a palavra do dia. Ao todo, a bispa tem 15 anos de ministério, de palavra do dia, cinco anos. O Senhor tem sido bom. O Senhor tem feito grandes coisas por mim e por você. E hoje eu me alegro porque amanhã será o grande dia onde nós comemoraremos, na presença do Espírito Santo, mais um ano de ministério. Aonde você que me escuta agora tem sido abençoado, tem sido alcançado através da palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, 4 de março de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. E amanhã você é meu convidado para comemorar comigo em São Bernardo do Campo. Nós vamos estar ali a partir das 19 horas no New Fest. Eu espero você. A palavra do dia hoje está no livro de João. Lembrando que amanhã terá bolo, refrigerante. Nós vamos cantar e adorar o nome do Senhor. Eu te espero. João 14, versículo de número 13 em diante, diz assim. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco sempre o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita no meio de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus ressuscita. E antes de Ele subir aos céus, Ele vai dar instruções aos discípulos. E estas instruções também servem para nós. As instruções que Jesus deu em oração, foi o Pai Nosso. E antes que Ele subisse ao Pai, e o povo ficasse aqui esperando o Espírito Santo, que Ele promete como Consolador, Ele vai direcionar a vida dos discípulos aqui na Terra. Ele vai dizer, eu estarei convosco. Vocês vão me buscar. E vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Ele vai dizer, amem uns aos outros. E vocês conhecerão alguém, se é meu discípulo ou não, quando ela manifestar o amor pelo próximo. Então, hoje nós identificamos homens e mulheres de Deus, principalmente pelo amor. A Bíblia diz que todos os dons são bons, Mas todos os dons um dia vão passar. E o único dom que vai permanecer é o dom do amor. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos amar. Quando Jesus diz assim, amem o vosso próximo como a vocês mesmos, Ele está dizendo, amem a sua vida. Dêem valor a vocês. E depois que vocês conseguirem se amar, vocês conseguirão amar alguém. Porque quem não se ama, jamais vai conseguir amar o próximo. Mas quem se ama, com certeza vai olhar para alguém como se fosse ele mesmo. Jesus diz, olha, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conheceram direito. Vocês ficam pedindo para me mostrar o Pai para vocês. Mas o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu quero que vocês conheçam o Pai através de mim. E muitas vezes nós pregamos a palavra. Vivemos dentro de uma igreja de quatro paredes. Mas não conhecemos o Pai, não conhecemos o Filho e não conhecemos o Espírito Santo. Mas essa manhã eu quero te dizer, existe uma trindade trabalhando por mim e por você. Deus, o nosso juiz, Jesus, o nosso advogado e Espírito Santo, o nosso intercessor. Essa trindade se preocupa com a gente. Essa trindade trabalha pelo nosso bem-estar aqui na terra. Jesus vai dizer, creiam em mim e vocês também vão crer no Pai. Acreditem nas minhas palavras e vocês encontrarão o Pai. Depois ele vai dizer, aquele que acredita em mim vai fazer obras maiores do que eu faço. Um dia eu parei para conversar com o Espírito Santo e eu perguntei, Senhor, por que hoje a gente vê poucas curas acontecendo? Antigamente, quando Jesus passava, os discípulos, muitas curas aconteciam. Até mesmo pastores e missionários há 40, 20 anos atrás, nós víamos muitos milagres. Os milagres acabaram? E o Espírito Santo me respondeu, não. A fé diminuiu. A santidade diminuiu. As pessoas estão tão preocupadas em status, em quem passa por cima do outro, em quem derruba o outro, em quem tem um nome mais conhecido, que esqueceram de pedir a minha presença para que almas fossem alcançadas. Porém, diga para o meu povo que eu estou interessado no amor do coração de cada um, porque quem ama não mata, quem ama não atropela. Diga para o meu povo que eu quero dar para eles muito mais do que eles têm pensado. Tudo o que vocês pedirem no nome de Jesus, Ele vai fazer. Ele disse para os discípulos aqui no versículo de número 13, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Você pode dizer, mas Bispa, eu já orei muito, e a minha oração não foi atendida, e eu vou te dizer, com certeza, faltou fé. A Bíblia diz que tudo o que eu pedir, crendo, Deus vai fazer por mim. Exercita a tua fé essa manhã, porque no aniversário da palavra do dia eu quero profetizar na sua vida. No versículo 14, Ele vai dizer, se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. E se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos. Hoje, eu quero que você que me escuta há cinco anos, ou você que me segue há 14, 15 anos, seja presenteado pelos céus. Gostaria que você fizesse um pedido. Hoje não precisa você escrever em papel nenhum. E quem já fez os pedidos e colocou em papel, você pode tirar hoje. E você pode apresentar esse pedido ao Senhor, depois você pode rasgá-lo e colocar fora. Mas o pedido de hoje, você vai fazer no seu coração, no seu íntimo, você e Deus. O que você precisa que Deus te faça, que você já pediu outras vezes e não aconteceu. Pois bem, esta manhã, eu uno a minha fé com a tua fé. E eu declaro em nome de Jesus, que milagres estão acontecendo na tua vida, neste momento, enquanto você me ouve. Que Jesus realiza pedidos, Jesus realiza desejos, Jesus realiza sonhos, afinal de contas, Ele é aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele disse para os discípulos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou rogar ao Pai. E Ele vai dar para vocês um Consolador. Deus, Ele se preocupa conosco. O Espírito Santo, o Espírito Santo intercede por nós. E Jesus enviou para nós o Consolador, chamado Espírito Santo, para interceder por mim e por você todos os dias. Ele diz assim, Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não gosta de nada que é de Deus. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam o que é do Senhor, eles rejeitam porque não entendem a grandiosidade das bênçãos que Deus tem para eles, que é a salvação, perdão dos pecados, restauração, mas nós, que uma vez conhecemos o amor de Deus, não conseguimos mais ficar sem Ele. Por isso, essa manhã, o Consolador, chamado Espírito Santo, Ele está na sua vida de uma maneira mais forte, te dizendo, você não é órfão, eu estou com você. Você não é abandonado, eu estou contigo. Eu estou com o controle da tua vida nas minhas mãos. Acredite, grandes coisas eu vou fazer. Há um tempo de restituição, há um tempo de restauração. Deus tem o controle da tua vida e essa manhã, o teu intercessor, chamado Espírito Santo, o teu amigo te abraça. Ele te ajuda e Ele diz para você, creia em mim, creia em Jesus e creia em Deus. E você viverá dias de abundância e bonança na sua vida. E você saberá que eu estou no controle de tudo. E você saberá que eu estou contigo. Lou, que é baixo, oribada e camassai. Que eu levo as tuas orações ao Pai. Que eu intercedo por você junto ao Pai. Por isso, essa manhã, peça e você vai receber. Creia, o Senhor vai se manifestar. Deus está fazendo por ti coisas sobrenaturais. E tudo aquilo que você pedir, em nome de Jesus crendo, vai se concretizar. Hoje, eu te dou o direito de fazer um pedido. Por que o direito, bispo? Porque eu vou interceder ao Pai. Junto com você. Para que o teu pedido de hoje aconteça. Não escreve. Foca no teu coração, porque Deus sonda o coração. E juntos, nós vamos apresentar ao Senhor. Ainda esta semana, eu não vou te dizer o dia, mas fica atento, eu subirei o monte para apresentar esse teu pedido que não precisará de papel. E eu quero ouvir o seu testemunho dizendo, bispa, o Senhor atendeu a minha petição. Ele realizou o desejo do meu coração. Então, fecha teus olhos agora. Vamos pedir comigo, durante alguns segundos de silêncio, apenas ao som do fundo, concentre-se em Deus. Fale com Ele. O que o teu coração anseia? O que você deseja? Pede a Ele agora. Lemada, chorica mantura sai. Vai recebendo cada pedido, Senhor. Vai realizando, Jesus. Vai atendendo o desejo do coração do teu povo. Uribalashourikandarashoumanas. Deus está dizendo, escreve na tábua do teu coração, porque eu realizarei o que colocas nas minhas mãos esta manhã. Pai, eu quero pedir ao Senhor que cada ouvinte da palavra do dia seja abençoado esta manhã. Que o Senhor venha fazer coisas extraordinárias na vida de cada um deles. protege-os, Pai. Esconde-os à sombra das tuas asas. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um deles e de suas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se o Senhor tocar no seu coração para ofertar no Ministério a palavra do dia, para que você seja um mantenedor, e se você não tem um pastor, não congrega em nenhuma igreja, quiser dizimar no nosso Ministério, eu vou te passar as contas que você pode ofertar e dizimar. A conta da Caixa Econômica, Agência 1585, Operação 001, conta 29641, dígito 7, Caixa Econômica. E a conta corrente do Paradesco, Agência 2555, conta 38838, dígito 6, no nome de Thelma Virgínia dos Santos Castiglione. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.